Turn down for what? Pessoal, Pokémon GO acaba de ser lançado e qualquer piora no trânsito será culpa do Pikachu. Por causa disso, o aplicativo só foi autorizado em São Paulo depois da empresa se comprometer a reduzir a velocidade de lançamento das Pokébolas. E não para por aí, a prefeitura estuda taxar o Pokémon GO da mesma forma que fez com outro aplicativo, o Uber. Na média serão 10 centavos por monstrinho capturado, mas a SP Negócio já sinalizou que a tarifa pode aumentar se o Pokémon tiver evoluído. Agora que vocês conhecem um pouco mais do Caio, o Caio é candidato a vereador em São Paulo. Né não Caio? Tá na correria? É isso aí, logo mais. Domingo. Tá próximo aí rapaziada. Então convido vocês aí que ainda não tem um candidato que tá na procura, ou os pais familiares estão na procura de um candidato, cara, aqui na descrição, na primeira linha da descrição vai tá o link do Facebook dele, lá tem todas as ideias, tudo que ele pensa a respeito de política e acho que é legal ver, não é legal você deixar pra última hora ou ver a galera que tá próxima de você deixando pra última hora. Então dá uma passadinha lá, não custa nada, é muito bacana. Caio, firmeza. Brother. Tem que falar, hoje eu vou dar uma aula aqui de como jogar o Clash, tá bom? É isso aí rapaziada. A gente tá com um baralhinho aqui com as cartas reais do jogo, eu trouxe aqui pro Caio, ele já olhou e já falou, meu Deus, que maluquice é essa? E aí eu vou falar pra ele escolher aqui, vou embaralhar e pedir pra ele escolher algumas cartas e a gente vai montar o deck pra vocês darem uma olhada no que vai acontecer. Então eu vou dar uma embaralhada rápida aqui e aí ele vai escolher aqui algumas cartas, são oito cartas Caio. Beleza, tá fácil aqui ó, pode puxar aí, seja o que Deus quiser né. Essas duas aqui, três, quatro, cinco, seis, vamos ver se ele vai mandar bem no jogo mesmo. Sete, oito, já era, já era. Foi, foi. Aí eu vou deixar de lado essas daqui. Meu Deus, imagina a loucura que vai cair nesse deck maluco. Ó, já vou adiantar pra vocês, balão, baby dragon, princesa, corredor, x-besta, torre inferno, bola de fogo e mini peca. Cara, vou te falar que não tá tão ruim assim. Mas depende muito do cara que você vai pegar, se for um cara top vai ser complicado. Não, vou amassar o cara, pode esperar aí. Pessoal, na política ele tem muitas visualizações nesses vídeos que vocês viram aí e rapaziada, vamos ver se no jogo ele vai se dar tão bem né Caio? Olha, pelo que eu vi aqui, complicado, mas eu tô confiante. Eu tô montando o deck aqui, vou colocar o deck que ele escolheu e a gente já volta com o deck pronto. Rapaziada, o deck do Caio tá pronto, eu quero só ver o que vai rolar com isso daí, cara. E aí Caio, tá ansioso? Baby dragon na galera aí, vou detonar, vocês vão ver. Falou que vai usar só baby dragon, mano. Então vamos lá, vamos ver como vai ser. Cara, é tudo seu, vou te orientando mais ou menos, eu te falei mais ou menos como funciona a barra de lixir e tal, mas cara, a gente explica, mas um cara que nunca viu, tomara que você seja tão ligeiro quanto no vídeo do Pokémon. Se a molecala consegue, eu vou conseguir também, saltei. Força e foco e fé. Vamo que vamo. É isso aí, tomara que venha um, ó, veio um gringo aí ó, Big C. Você vai colocando as cartas da forma que você escolher, é, da forma que você escolher a partir do momento que você quiser. Ele colocou um, um coletor de lixir pra aumentar a produção de lixir dele. O cara tá apelando, como é que eu faço aí? Essa última carta aqui, você põe próxima que ela bate direto na torre sem parar, até que alguém destrua ela. Ó, ela vai bater até... Mandou bem, ó, vai tomar um dano lá. Aí tá vindo uma carta dela do outro lado. A ideia é contra-atacar e destruir ela. Ó, o cara tentou derrubar sua... Sua x-besta. E aí vai botando conforme você vai achando que vai ter que se defender e tal. Ó, o baby dragon foi lá, mas tá tomando muito aqui do outro lado. Ah, mas como assim? O cara tá me sentindo, né? Até seu elixir encher, ó, mas tá batendo lá também. É, mas ele tá derrubando quase aqui a sua. Ih, galera, tá difícil, hein, meu? Atacou ali, ó. Ó, agora ele vai bater na sua princesinha. Agora eu tenho que defender daquele ali, ó. Jogo mesmo, né? Esse é igual. Já era o dele. Agora é contra-ataque. Meu Deus, tá caindo a da esquerda já aqui, ó. Você viu ali? 118 de vida só. Aí, corredor nele. Esse é rápido. Ele bate bastante. Quando ele chega lá também... Faz um estrago, né, galera? Tá vindo um cara com um batuco. Tá vindo um cara ali, armado ali, a mosqueteira. Tá batendo forte ali, hein? Vixe, agora vem os... Ih, agora aqui do outro lado ficou pesado, hein? E cadê o elixir nessa hora? Cadê o elixir? Não dá, o cara, porra. O cara veio pesado. Vai lá, ainda tem um. Fiquei bravo agora, cara. Os caras tão apelando aqui, pô. O cara veio apelão, ó. Veio com tudo. E o cara tem dois coletores de elixir. Maldade, hein, cara? Soltando veneno em cima de você. Tá uma apelação danada. Ih, Caião. Você pegou um cara treta, hein? O cara é zica? Complicado. O cara tá vindo pesado. Só nos combos. Ele tá juntando várias cartas e aí até você destruir todas elas você não consegue. Essa é uma carta de defesa que você... É. Complicou, hein, Caião? Olha, galera, olha. Acabou pra mim. O que você achou, Caião? Difícil. É complicado, hein? É que você tem que pegar muito jogo, é meio complicado, assim, bater em primeira. Eu mesmo no início sofri bastante. A galera tá ligada porque todo mundo joga, sofre muito. Minha filha jogou comigo, tomou um pau, arregaçou, o negócio foi complicado. Mas é isso aí, Caião. Mais um jogo aí, aprendizagem. Quem sabe você não vira um jogador de Clash Royale? Olha, galera, vou falar real pra vocês. Eu prefiro seguir na política, advogando, porque aqui no jogo... É, como um jogador se foi um bom político. É isso aí, Riva. É o nosso futuro vereador, é melhor que seja o nosso vereador do que seja um jogador de Clash Royale, né? Mas quem sabe, um vereador que joga Clash Royale? Não conheço. Eu posso ser o melhor vereador que joga Clash Royale. É, certeza. Então é isso aí, rapaziada. Queria agradecer ao Caio. Obrigado, Caio. Valeu aí pela oportunidade. Valeu pela força. Eu vou treinar. Na próxima vez que eu voltar, eu... Promete que vai estar melhor. Eu vou honrar aqui o Bruno Clash. É isso aí. E, rapaziada, como eu falei pra vocês, aqui embaixo na descrição, nos cards também, vai ter todas as possibilidades de encontrar as páginas do Caio nas redes sociais. Você pode conhecer um pouco mais, ver a história, ver a política, a proposta dele. Se você não tem um candidato ainda, essa é a hora de conhecer, cara. E é meu brother. E é o seguinte, ó. Você entra lá caiomiranda.com.br ou Caio Miranda Oficial no Facebook, e aí tem um outro jogo que eu desafio vocês, que é o Pokémon GO. E aí ficou. Quero ver ganhar de mim. Quero ver ganhar de mim. Cara, os vídeos, vocês vão ver, cara. Cola lá na página dele, vocês vão ver que o negócio ficou muito engraçado, cara. Demais. Valeu mesmo, Caio. Tamo junto, rapaziada. Cola aqui embaixo no link, hein, rapaziada. Não esquece. É nóis. Fui! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho